Vamos seguindo outra chegada aqui na Lagoa de Boa Sica, município de Nízia Floresta, aqui próximo a Campo de Santana. Estamos chegando em outra trilha aqui, só para vocês sentirem o clima, a paisagem, a maravilha de imagem que a gente está captando aqui, é incrível. É um carro aqui com um sonzinho, o pessoal acendeu um foguinho aqui. Olha só gente, o visual, a gente chegando na Lagoa de Boa Sica, aqui no município de Nízia Floresta, nas proximidades de Campo de Santana. Visual maravilhoso, deixa eu dar um, passar aqui agora as imagens, olha só. Olha aí gente, valeu!